O que significa conversão? Significa você tá indo pra uma direção e você converge, você muda de direção. Você tá indo pra cá, você vai pra lá. E é isso, você tá vivendo sua vida e tudo mais. Aí de repente você fala, epa, eu vou seguir a Jesus, vou caminhar com Deus. Então eu vou deixar o Espírito Santo me moldar, vou deixar ele me transformar, moldar meu caráter. E aí você começa. Só que você começa e aí começa um processo, porque é uma caminhada. É uma caminhada. E quando você começa a se transformar, né? A amar o Senhor de todo o seu corpo, toda a sua alma, todo o seu coração, todo o seu entendimento, a sua mente transformar mesmo. Você começa a ter mais desafios ainda do que você tinha antes. Você começa a enxergar os desafios de uma maneira diferente também. Às vezes a gente pensa que, ai que legal, né? Se converteu e tal, e agora vai ser toda certinha. Vai ser toda certinha, não vai fazer nada de errado. Mas é muito pelo contrário. Muitas coisas realmente vêm pra tentar você nesse período. Principalmente no início. É impressionante. Porque parece que, nossa, Deus te ganhou. Logo em seguida já vem uma... É. Chorrada de coisas, assim, difíceis de suportar, assim, tentações mesmo. E é engraçado porque as pessoas às vezes pensam que a conversão, ela é uma coisa, talvez vendo de fora, né? Quem ainda não é convertido. É uma coisa meio que sentimental, de coração. Uma coisa meio bobinha, assim. Mas não é, pode até ser, assim, que no começo você, como eu, lá atrás, na minha fé imatura. Pode ser que no começo você ame o Senhor só de coração. É. Sabe aquela coisa assim? É, agora eu amo Deus. Agora eu amo Jesus. É. Mas depois você tem que começar realmente a transformação da sua mente. É isso. Que é o que faz realmente com que a sua vida tome outros rumos, né? É, exatamente. É Romanos 12, 2, né? Sim. Que a gente não pode, isso é o moldar, o padrão, mas que a gente tem que ser transformado a partir da renovação da nossa mente. Pra que a gente possa viver a vontade de Deus. Sim, amém. E aí começaram, né? Na minha vida começou na faculdade. Eu tive muitas tentações. Passei por momentos, assim, ah, muita festa, muito oba-oba. E depois da minha faculdade... Mas eu sempre fui uma menina tranquila, tá? Não se assustem. Eu tô contando, assim, pelo que eu passei. Mas eu sempre fui tranquila. Tanto que os meus pais me deixaram sair de casa cedo, porque eles confiam muito em mim. E... E eles sabem... É engraçado, a gente conhece filho, né? A minha mãe sempre falou, ah, eu sei que você se empolga, que você é animadinha, mas que... No final... No final... No final você que segura a onda de todo mundo. E aí depois da faculdade eu fui... Viajei de novo, fui pro México. E no México eu também tive experiências muito fortes, muito fortes com Deus. Eu já tava mais madura e já sabia mais o que eu queria. Já amava o meu trabalho de uma maneira mais... Sólida. Concreta, assim, mais sólida. E o meu foco era trabalho, realmente. Quando eu cheguei lá, eu tive uma... Uma virose, assim, muito... Um país diferente, comida diferente, acho que foi isso também. Tive uma virose muito forte, que eu não conseguia me levantar da cama. Eu passava o dia vomitando e passando muito mal mesmo. E eu tava sozinha. Eu morava num apartamento com muitas meninas, assim. Muitas meninas. Apartamento... Quem conhece um pouco de modelo, sabe? Apartamento de modelo é uma zona, muita gente. Principalmente lá fora, né? Aqui no Brasil já é mais organizadinho. Mas lá fora é difícil. A convivência, assim, com outras pessoas. Outras criações. Outras culturas, né? E um monte de mulher. Gente do mundo inteiro. É. E eu morava... Eu escolhi o quarto que eu ficava sozinha. Mas era o quarto de empregada. Do apartamento. Era, tipo, assim. Minúsculo. Aquele quartinho lá do cantinho. E ele era bem frio. E a noite passava muito frio. E eu tava muito mal. E nesse apartamento de modelos tinha uma menina brasileira. Na verdade, tinham três brasileiras. Uma delas era bem cristã. Ai, olha aí. Deus vai encaixando as pecinhas. E elas me ajudaram. Bastante. As meninas me ajudaram. Essa bem cristã me levou pra igreja depois de um tempo. A gente começou a... Muito fofinha os louvores de espanhol. Eu adoro. Ai, eu fiquei bem, assim. Passou, eu fiquei bem. Mas essa experiência foi muito forte. Porque eu orava muito. Assim, porque... Eu não sei se vocês sabem. É difícil você pegar uma rotina. Um hábito de oração, assim. Principalmente quando você não tem esse hábito em casa. Quando você não vem de um lar cristão. Porque antes eu entendi... Minha mãe é assim. Ah, vamos deitar. Vamos fazer uma oraçãozinha, sabe? Ah, o que você quer? Sei lá. Tipo, ah, quero uma bicicleta. Era meio que isso, sabe? Esse Deus que faz as nossas vontades. O gênio da lâmpada. O Deus gênio da lâmpada, né? Diga o que tu quer. É, exatamente. E não... Então, eu não tinha esse hábito de orar, sabe? Esse hábito de buscar. Esse hábito de clamar. Na necessidade, né? A gente aprende. É. Mas foi muito gostoso. Porque eu me aproximei muito de Deus nessa experiência dessa virose que eu tive no México. Foi uma besteira, assim. Mas que me aproximou bastante. Uau, que demais. Tchau. 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 Tchau.